Fala pessoal, vou virtualizar a logo da Adobe aqui com vocês, o centro de treinamento atualizado do Adobe, que é esse de online, e vou começar o trabalho. Primeiro eu vou vir no objeto e vou converter a imagem, vou em rasterizar, só para ficar mais fácil o nosso trabalho. Vou travar CTRL 2, que o atalho é Object, Lock Object, ou Objeto, Bloquear Objeto, tá? Tá com desbloqueado, porque já tá bloqueado, ele fica como se fosse um background. Vou pegar a ferramenta Zoom e vou selecionar o Zoom. Agora eu vou pegar a ferramenta retangular, ou ferramenta de retângulo, e vou configurar ela, para o preenchimento dela ser transparente, e para o contorno dela ser um ciano, para a gente conseguir ver com detalhes. Arrasto o meu retângulo e eu tenho pronto o meu contorno, transparente, que me facilita a visualização, como se fosse um wireframe. Vou pegar a ferramenta Pentool, ou ferramenta de caneta, não é Pentool, que é Pentool é do Photoshop, mas é igual, e vou seguir essas âncores aqui, cliquei aqui fora, cliquei no primeiro. Eu poderia colocar uma letra e converter, mas vai ser assunto de um próximo vídeo, se vocês colocarem um comentário aqui embaixo. Continuo, ou seguindo o contorno, e fechei. Agora eu vou pegar a seleção de novo, ferramenta de seleção, e vou trocar de cor para ficar didaticamente mais entendível aí para a gente. Eu vou colocar o ciano, e agora eu vou colocar o retângulo, laranja, por exemplo. O que eu vou fazer? Primeiro eu pego o objeto que vai ser a faca, aperto o Shift e pego o segundo objeto. E venho na ferramenta Janela, no menu Window, Patch Finder, e ele vai abrir essa janela se ela estiver fechada. E eu venho na opção Subtração. Vou tirar o meu contorno, e agora eu coloco o meu preenchimento vermelho. Está aqui a logo da Adobe, essa é a maneira mais profissional que você tem para preservar as características da logo. Então geralmente, se você está começando, as pessoas trabalham desenhando em cima de logos que já existem. Como que você pode utilizar isso? Principalmente se você pegar o material de um cliente e ele passar as informações para você. Às vezes você tem que redesenhar para ficar com aquela qualidade profissional que você tem que entregar.